Primeiro, o prefeito Eumano Ferres se reuniu com representantes dos bairros da Zona Sul e moradores da região. O prefeito falou sobre as obras de pavimentação e discutiu outros assuntos, como casas populares, iluminação e segurança. Depois, ele visitou as obras de calçamento nos bairros Parque Jacinta, Vila Tiradentes e Planalto Bela Vista. A prefeitura vai investir 3 milhões de reais em recursos do orçamento popular para a pavimentação de 77 mil metros quadrados de ruas e avenidas da região sul. Nós estamos visitando obras do orçamento popular do ano passado e novas obras que nós vamos iniciar com os recursos do orçamento deste ano. Então, tivemos uma conversa com a comunidade, com lideranças comunitárias, ouvindo os problemas, dando o divido em encaminhamento. Estamos aqui acompanhados de vários assessores e vários secretários nesse processo nosso de diálogo permanente com a comunidade. Compromisso do prefeito de cumprir todas as obras do orçamento popular que foram eleitos pela comunidade. E também anunciar já que nós estaremos iniciando em breve as obras do ano de 2012, que é mais calçamento aqui nessa região também. Durante a visita aqui nos bairros da zona sul, o prefeito Emmanuel Ferrer evitou falar sobre as próximas eleições. Ele disse que está tranquilo e que também está num momento de muito trabalho. Aqui na ocasião, ele acabou anunciando duas grandes obras que vão acontecer na zona norte e leste da capital. As obras de recuperação asfáltica vão acontecer na avenida Dom Severino e na avenida Maranhão, entre a Joaquim Ribeiro e a Alameda Parnaíba. A licitação das obras, que devem começar em 60 dias, foi assinada hoje pelo prefeito Emmanuel Ferrer. Ao todo, vão ser gastos mais de 3 milhões de reais.